Olá meus queridos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, eu vim aqui nessa estrada hoje Eu costumo caminhar aqui por essa estrada, fazer ciclismo no caso E quando eu estava passando por aqui, eu me deparei com essa peça aqui Vocês já estão vendo aí, ela chama bastante atenção Possivelmente ela estava lá dentro dessa plantação E aí os tratores vão jogando essas pedras enormes para fora Eu já vou mostrar para vocês aqui o que é essa pedra E por que eu resolvi vir gravar ela para vocês Olha só que peça linda gente, ela é enorme Como vocês estão vendo aqui, olha a comparação com a minha mão Tudo isso aqui é essa pedra Olha só, tem uma parte que está soterrada aqui E olha só gente, que coisa linda Bem aqui a gente já consegue ver que ela se trata de uma peça mesclada Está vendo, tem uma ágata negra aqui Essa parte aqui é tudo jazpe Pode ser utilizado para fazer esculturas E fica uma peça lindíssima Sem falar no valor agregado que essa peça fica Pode ser uma peça que vale um bom dinheiro Olha só, essa parte aqui Olha que coisa linda gente Essa parte aqui, tudo isso aqui É um pouco de ágata misturado Essa partezinha aqui é um geodo de cristal Está vendo, aqui em cima tem uma formação botrioidal Bem característico da ágata Tem também um trabalho pessoal, que o pessoal faz Que é uma cuba feita nesse tipo de material Fica uma coisa fantástica, surreal Uma peça como essa aqui pode valer mais de 15 mil reais Depois de pronta Depois de feito um trabalho específico Pode valer até bem mais Dependendo de como seja feito esse trabalho Estou vendo uma peça aqui menor Não, essa aqui não é não Essa aqui é só um quarto Olha a cor desse veiozinho de ágata É um ágata misturado Então imagina só como é que não deve estar Essa peça aqui dentro Pegar aqui, serrar ela Fazer até mesmo chapas enormes O pessoal também costuma vender chapas gigantes de ágatas Ela vai parecer muito com um quadro Esculpido ou feito toda a mão Olha só, esse veio de quarto Ele vai descendo para cá E essa pedra certamente ela não estava aqui Ela vem de lá de dentro Desse terreno Então isso significa Que nessa região A gente consegue encontrar Mais dessas pedras É só procurar com atenção Inclusive ali em cima Eu lembro que eu vi outra Olha só, vamos procurar aqui Solzão aqui Veio uma nuvem agora Graças a Deus Está fazendo um sol gente Aqui só Só aqui mesmo para vocês Olha aqui Olha aqui Aqui já dá para ver uma Essa outra aqui Ela também é uma ágata Cuidado com o espinho aqui Ela também é uma ágata Partida já Mas dá para ver nitidamente Aqui na parte de cima Olha só as misturas de cores Dessa ágata Olha isso Vamos olhar aqui para vocês verem melhor As cores que tem aqui nessa pedra Olha isso gente Olha só que coisa fantástica Que é essa pedra Tudo isso aqui na beira da estrada Essa parte aqui superficial Já dá para fazer um cabochão Porque essa parte aqui tem bastante cores As outras partes dela aqui Estão menos coradas De que aquela outra lá de baixo Mas Aqui também já dá para tirar um pedaço E até fazer um cabochão Valendo aí seus 80 120 reais Claro que dependendo do tamanho E como ele fica Do resultado final Vamos subir aqui para a gente ver mais É por isso que eu digo gente Quanto mais você anda Mais você explora a região Mais chance você tem de encontrar Um material bonito Olha isso aqui gente Meu Deus Será que essa daqui também é uma ágata? Olha o tamanho dessa pedra gente Olha isso Ela é sim uma ágata Já estou vendo aqui Nossa É um jaspe enorme Na verdade É um jaspe enorme Que está cheio De ágatazinhas No meio dele Vou mostrar para vocês verem Como é que eu faço para identificar Olha isso aqui Está vendo? Isso aqui é um geodinho de ágata Vou aproximar para vocês verem melhor Olha isso aqui Um geodinho De ágata Toda essa parte branca aqui Que vocês estão vendo São geodos de ágatas Aqui em cima tem mais um Está vendo? Aqui tem mais um também Nossa Agora Não dá para a gente saber Como está Porque Por dentro dela Deve ser uma estrutura Fenomenal Imagina só Uma pedra dessa daqui Serrada ao meio Eu não tenho nenhum equipamento Para conseguir Serrar esse tipo de material gigante Teria que ser com Material que trabalha Com mármore Mas Nossa que bonito Vamos olhar aqui Para a gente ver Olha aqui Para dar um realce Nessas ágatas Olha só Agora dá para ver bem melhor Aqui tem duas agatazinhas Está vendo? Geodinhos Então pode ser que Sem dúvida Dentro dela Tenha Alguma outra ágata Maior Ou possa ser até Um geodo gigante Isso aqui é bonito Bem aqui Na beira dessa estrada Aqui em pouco tempo A gente já encontrou Três pedras Enormes de ágatas Olha lá O gado está lá Debaixo do pé De joar Olha que bonito Vamos subir aqui Mais um pouco Para ver se a gente Consegue encontrar Mais alguma Até menorzinha Também Essas aqui são enormes Olha um grilo Grilo nada Isso é uma mutuca Gente Olha o tamanho Dessa mosca Olha isso Cheio Olha só Que coisa Minha nossa Ela não se mexe não Ela fica aí Ela não se mexe não Ela fica ali Como se Se a gente Não estivesse vendo ela Olha só daqui Gente que linda Mesma formação Olha só Parece que Essa daqui Não está a partir De nenhum lado E dá para ver Niquidamente Que ela é igual As outras lá de trás Tem até uma formação De Um veio Aqui embaixo Está vendo? Esse veiozinho aqui É de quartos Ou pode ser ágata Não dá para ver bem Porque ela está bastante suja Mas essa daqui Não está partida Então não dá para a gente Ver direito Como é que ela é por dentro Olha Ali do outro lado Eu já vi uma Outra aqui Bem aqui na plantação Olha só Essa daqui também É uma da mesma forma Vocês estão vendo Que ela parece Até um meteorito Ela fica cheio Dessas craterinhas aqui Lembrando muito Um meteorito Então Dentro dessa pedra Pode ser que tenha Uma mistura de coisas Enormes Eu já fiz vídeo Serrando material Parecido como esse Só que menor É claro Vou deixar o card Aqui em cima Quando você terminar De ver esse vídeo Você dá uma passadinha lá Que você vai se surpreender Com o que a gente Encontra dentro Dessas pedras Então vamos ali Mostrar aquela outra Está aqui dentro também A cana está bem baixinha Que cortaram faz pouco tempo A cana cresce rápida também Olha Essa daqui tem um lado Que está mais partida Está vendo Aqui dá para ver mais Na verdade não está partida não Isso aqui É da própria pedra Olha só Ela é toda amarelona Parece um meteoro Olha só E dentro dela Possivelmente Tem cores incríveis Deixa eu ver se eu encontro Um pedacinho dela Partida Essa daqui não tem Olha só Ali são todos Cristais de quartos Aqui Nessa parte aqui Está vendo Essas partes aqui Elas já foram roladas E elas perdem a característica Do quartzo Se vocês quiserem Gente Eu venho aqui depois Para partir Essa pedra aqui Ela tem uma estrutura Mais fina Então acredito que dá Para partir um pedaço Dela E mostrar para vocês Como é que é Essa peça Podendo Se você quiser Comenta aqui Nesse vídeo Que aí depois Eu venho fazer um vídeo Especial Só quebrando Ou essa daí Ou uma Dessas aí Que esteja Que esteja mais bonita Para a gente ver Eu venho Num horário mais apropriado Também Porque aqui está um sol Está um monte Gente Olha isso aqui Minha nossa Olha que pedra fantástica Ela está solta aqui Está solta Olha isso aqui Gente Nossa Olha que peça linda Nossa Eu vou molhar Ela toda aqui Para vocês verem Que magnífico Que é Essa peça Gente Olha isso Olha só a quantidade De informação Nessa pedra Tudo misturado aqui Essa parte Olha isso aqui Gente Essa partezinha vermelha Aqui Essa partezinha vermelha Aqui É o óxido de ferro Gente Ela está toda separada Aqui por vários elementos Cromóforos Olha aqui Olha essa estrutura Gente Olha que estrutura Linda Essa daqui É uma das pedras Que vale A pena A pessoa levar Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Vou tentar deixar ela aqui Em pé Para vocês verem Olha isso aqui É um geodo de ágata Preso aqui Nessa matriz Um geodo grande Aqui branco Vocês estão vendo Vamos olhar aqui Para vocês verem melhor Olha isso Olha que pedra Fantástica Gente Nossa Nem eu esperava Encontrar esse tipo De material aqui Que é bem diferente Daquela primeira Lá de baixo Esse geodinho aqui Gente Se a gente remove Ele aqui Quebrando até Com a marreta Mesmo Dá para fazer Um cabochão aqui E essas listras Aqui da ágata A ágata Ela se deposita em camadas Está vendo São várias listrinhas Dá para fazer um trabalho Magnífico Essa aqui é uma das pedras Que vale a pena Está trabalhando nela E até mesmo partindo Vou deixar ela aqui Separada Está bem próximo Aqui da beira da estrada Na verdade Nem plantaram cana Aqui Então é um material Bem bacana Então é isso Meus queridos Se vocês gostaram Desse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Se você quer que eu venha Depois partir Uma dessas pedras Fiquei impressionado Com essa aqui Que a gente encontrou Olha só a distância Que a gente está De lá onde eu estava Onde é que está a moto Lá embaixo E bem aqui em cima Essa daqui É por isso que eu sempre digo Não desista Dos seus sonhos Você pode procurar Uma hora você encontra Um material lindo Como esse Uma coisa linda Vem tão bom Agora que subiu aqui Gente Eu vou estar deixando Aqui na descrição Desse vídeo O link De um curso De gemologia iniciante Para você que está Começando aqui Na área Das pedras preciosas O bom gente Desse material Que eu encontrei aqui Porque essa estrada Aqui onde eu passo Quase não passa ninguém Então eu sei que ninguém Vai mexer ali Naquela pedra grande Justamente por conta disso Que a estrada Quase ninguém passa por aqui E também eles já fizeram O plantio Agora eles só vão esperar A cana crescer Então Dá tempo da gente Vim depois gravar Um novo vídeo Se vocês quiserem Para eu partir Aquela pedra ali Ou a outra lá de baixo Olha só Essa daqui foi a primeira Que eu mostrei aqui Para vocês O tamanho dela Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso você queira comprar Alguma pedra preciosa Lapidada É só você acessar O meu Instagram Que eu vou estar deixando Aparecendo aqui no vídeo E também o link Vai estar na descrição Olha só gente Que coisa linda Aqui o pé de joar Está todo florido Já já ele vai estar Botando joar Vocês já conhecem Essa frutinha Na verdade é que só está A folha A folha e a flor Mas já já Essas bolinhas aqui Elas ficam todas Amarelinhas aqui E é comestível Comenta aí Se você já viu Desse tipo de frutinha Aí na sua região Olha só como é que está aqui O clima Então é isso Fiquem todos com Deus Tchau tchau E aí